No tag de volta hein galera, o vídeo dessa vez um pouco rápido, mas antes de mostrar aí o vídeo pra vocês falar sobre né, quero mostrar o aplicativo OneFootball que é o melhor aplicativo de futebol, isso mesmo, vocês podem estar baixando ele e acompanhar notícias e também os jogos, tudo relacionado ao futebol. Como essa notícia que eu vou falar agora, saiu aqui no OneFootball, em primeira mão fui notificado, aqui ó, Coronavírus, Libertadores, suspensa e eliminatória são adiadas. Então, já pegando o gancho aqui dessa notícia, mano, vou ler exatamente o que está escrito aqui pra vocês. Após ganhar status de pandemia, o Covid-19 segue trazendo impacto no mundo do futebol. Nesta quinta-feira, dia 12, a Comebol decidiu então suspender os jogos da Libertadores de 2020 por tempo indeterminado. A decisão entra em vigor a partir da próxima semana, então, ou seja, a Grenauzinho hoje tá ó, sussa, vai rolar. Mas enfim, além disso, a FIFA afirmou, confirmou na verdade em seu site oficial, que os jogos das eliminatórias da América do Sul, marcados para março, foram adiados. Também ainda não há data prevista para a realização dos jogos. O comunicado da FIFA é o seguinte, após custar o Comebol, a FIFA decidiu adiar as eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 da seguinte forma. As partidas programadas para o período internacional de 23 a 31 de março de 2020 foram adiadas. E detalhes sobre os jogos adiados serão discutidos e anunciados em breve. A FIFA continuará avaliando a situação em relação ao Covid-19 e decidirá se outras alterações devem ser feitas no cronograma das eliminatórias da Copa Sul-Americana para a Copa do Mundo da FIFA 2022, a fim de proteger a saúde e a segurança de todos os envolvidos. Então galera, suspensos aí, principalmente a Libertadores, né? Suspensos jogos, a partir da semana que vem não teremos jogos da Libertadores. Está suspenso por tempo indeterminado, vamos saber em breve mais notícias, mais informações da Comebol e eu vou estar trazendo aqui para vocês. É complicado isso aí que está acontecendo, né galera? Mas eles não podem fazer algo diferente disso se o negócio está tomando uma proporção tão grande, né mano? Então, vamos ver no que vai dar, espero que não fique por tanto tempo isso, que se resolva, ache uma cura, sei lá cara. Isso aí está ficando cada vez mais perigoso. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso aí, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E mais um jabazinho aí para o OneFootball, né? Primeiro link na descrição, baixa aí que vocês vão estar sabendo de todas as notícias de futebol também. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!